Sou pastora da igreja lesbiteriana e a igreja lesbiteriana, vou começar assim. Crente ligado, essa aqui é de arrepiar mais ainda, se liga para essa bagaceira aqui. Apareceu aí uma mulher com um novo modelo de igreja, exato tem até um novo nome, a igreja intitulada de lesbiteriana. Sou pastora da igreja lesbiteriana e a igreja lesbiteriana, vou começar assim. É o fim da picada crente ligado, agora eu só quero ver, até então essa aparenta ser pior do que a igreja da Lana Holder. A igreja de Cristo está desatenta no seu andar. E sabe quem serão os ministros do louvor da igreja lesbiteriana? Cleber Lucas e Gessé Aguiar. Desse jeito só chamando Eliseu para descer a cajadada no lombo desse povo. Se você não nasceu de novo e monta uma igreja inclusiva, não me venha dizer que igreja, igreja inclusiva é reino, não é? Evangelho não é inclusivo. Fique esperto aí crente ligado, já vai atropelando aí o satanás. Sai da frente satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né crente ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Olha crente ligado, antes do conteúdo temos algo de extrema importância para você. Existem pessoas na internet que estão faturando em dólar com um trabalho honesto e seguro. Com esse trabalho você pode ganhar de 100 a 200 dólares por dia. No final do vídeo você terá acesso ao mini curso gratuito, onde será revelado como trabalhar em casa e fazer bons rendimentos na internet 100% seguro e 100% honesto. Então fique até o final. Crente ligado! Agora você vai conhecer a igreja lesbiteriana. Essa é a nova onda do momento para desviar crentes. Algo que é pior do que a igreja de Lana Holder. Bom, a Lana Holder passa longe dessa aí, pois ela ainda prega estilo assembleiana. A igreja de Cristo está desatenta no seu andar e isso é consequência da sua carnalidade. E quanto mais carnal a igreja é, menos consciência das estratégias de Satanás ela tem. Porque só quem é espiritual discerne o mundo espiritual. Quem é carnal não consegue discernir o mundo espiritual. Pelo contrário, ele até carnaliza o que é espiritual. E a palavra mais utilizada porque é carnal é, não tem nada a ver. E de não tem nada a ver e não tem nada a ver, a vida dele realmente fica sem ter nada a ver. Então escute, essas forças destrutivas estão ameaçando a igreja do Senhor. E eu louvo a Deus porque eu enxergo a cidade de refúgio neste lugar onde o Senhor está nos despertando. Misericórdia crente ligado. Essa aí é assembleiana com o evangelho distorcido. Satanás espera por ela com seu caldeirão de fogo se não se arrepender. Agora essa pastora do Satanás que você vai conhecer, passa de todos os limites de um evangelho apóstata. Eu sou Bia Ferreira e eu estou muito feliz de estar aqui. Sou pastora da igreja lesbiteriana e a igreja lesbiteriana, vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Por que isso? Porque a gente entende que numa sociedade patriarcal o G dessa comunidade toda ainda é muito visibilizado. E a gente precisa ouvir as demandas e as pautas das pessoas lesbiterianas. Então não me importa se você é crente, se você é católico, umbandista, macumbeiro, Hare Krishna ou budista. Eu quero saber se você acredita na emancipação social, política e afetiva de pessoas lesbiterianas, pretas, indígenas, originárias, como um avanço social. Se você acredita que por uma sociedade melhor, as pessoas LGBTQIA+, precisam ter os mesmos direitos que você, precisam ter os mesmos acessos, a mesma qualidade de vida, acesso ao afeto, acesso à sociabilização. Então você faz parte dessa igreja. Não me importa qual sua orientação sexual, sejam todos muito bem-vindos. Viu aí crente ligado, a proposta de igreja que ela está oferecendo. É o fim da picada mesmo hein, só falta agora depois de elevar o nível da igreja lesbiteriana, chamar o G.C. Aguiar junto com o Kleber Lucas para cantar, aí a igreja ficará completa. É crente ligado, estamos no fim do mundo mesmo. Vamos colocar esses satanás para correr, pedindo ao Eliseu Rodrigues para quebrar o cajado no lombo dessa turma aí. O que acontece com infiltrados em um reino, do qual não fazem parte? Eu respondo, eu respondo. Exclui aquele que tiver em mim e não der fruto. É cortado, é lançado no fogo. Quem disse isso? O amor. Se você não se arrepende do seu pecado, se você não nasceu de novo e monta uma igreja inclusiva, não me venha dizer que igreja, igreja inclusiva é reino, não é. Evangelho não é inclusivo, é exclusivo para quem nasceu de novo. É exclusivo para quem foi regenerado. Igreja inclusiva é aglomerado de pessoas que brincam com o evangelho. Igreja inclusiva é aglomerado de homens e mulheres que não amam Deus. Não amam a palavra de Deus. E se tem sentimento por Deus, não teme a Deus. Crente Ligado coloque aqui a sua opinião, estamos louco para ver seu comentário aqui, mas antes de sair do vídeo veja esse depoimento da aluna do Thiago Gomes, a Fernanda, que conseguiu faturar em dólar, 104 dólares que equivale a mais ou menos 500 reais, isso em um dia. Uhul, acredita que eu dediquei a metade de um mês, e hoje simplesmente aconteceu? É o primeiro de muitos, com certeza. Você foi como um anjo na minha jornada, e agradeço imensamente por todos os ensinamentos. Viu aí Crente Ligado, os alunos estão tendo resultados? Chame o Thiago Gomes no WhatsApp e ele vai te mandar um mini curso gratuito. É só clicar no primeiro comentário fixado.